Olá, senhores treinadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Casa do Carvalho. Eu sou o Bruno Assis e estou aqui com vocês para trazer um conteúdo novo com esse menino que está aqui do meu lado chamado Sra. Sra. Sali. Vai lá, Sra. Sali. Olá, amigos. Como é que estão? E aí, Sra. Sali, tudo certo? Olá, eu estou bom, amigo, e você? Sua alegria? Sua alegria. Sua satisfação? Ah, agora ainda mais, não é mesmo? Ah, eu sei, imagina. Eu estou sentindo a mesma coisa, cara. Ai, meu Deus, correspondido. Melhor coisa. Estou aqui com o Sr. Heitor Assali para a gente começar um conteúdo novo aqui no canal. Vai ser umas entrevistas perguntando para a galera como que elas se relacionam com o Pokémon, qual o nível de ligação com eles, desde quando, até onde. Enfim, a gente vai passar por tudo. E já começando, então, com o Senhorito. Esses dias, inclusive, eu vi uma entrevista sua lá no canal do Meia Lua, que você estava falando sobre o Ren, que você está dublando agora e tudo mais. E a galera tinha perguntado como que você começou a dublagem, né? Entrou nesse meio. E você colocou essa cupinha em Pokémon. Como que foi isso aqui? Conta um pouco mais para a gente, por favor. Pois é, pois é. Então, eu, assim como a grande maioria das pessoas que nasceu nos anos 90, era uma criança nessa época. Aham, sim. Confere? Sim, perfeito. E aí, nessa época, estreou o Pokémon e tal. E logo quando estreou, eu já virei mega fã da parada, assistia o desenho e tal, jogava os jogos. Enfim, eu era mega interado com Pokémon. Neste período também, lançava uma revista que, acredito eu, que hoje em dia já não é mais publicada. Não sei ao certo, mas era uma revista chamada Pokémon Club, que era uma revista que trazia conteúdo, obviamente, de Pokémon, falava dos jogos. Eles faziam meio que uma cartunização do episódio que tinha sido exibido na TV. Eles passavam para a revista, então você podia ler o episódio caso você não tenha assistido. Enfim, era uma revista mega completa no quesito, no assunto de Pokémon. E teve uma das edições, que eu não vou lembrar agora qual que era, que trouxe justamente uma entrevista com os principais dubladores de Pokémon, né? Então a gente tinha lá o Fábio Lucindo, que fazia o Ash, tinha o Alfredo Rolo, que fazia o Brock, a Marcia Regina, que fazia a Misty. Tinha também ali, acho eu, a Marcia Araújo e o Isabel de Sá, que faziam a Jessie James ali. Não lembro ao certo se eles estavam, mas o que importa é que os três principais estavam ali. E foi a partir dessa revista que eu descobri o que era dublagem, né? Porque até então, eu assistia os desenhos, e eu não ficava pensando, nossa, que legal, estou assistindo um desenho que está na minha língua. Eu não gostava dessa coisa, eu só assistia porque era um conteúdo que eu gostava, era um desenho que eu gostava, mega colorido, cheio de monstrinho e tal. Era muito legal, eu gostava pra caramba. Então eu só assistia porque era divertido. E aí depois, a partir dessa revista, eu fui descobrir que existem pessoas por trás, daquelas vozes, daqueles desenhos, daqueles filmes que eu estou assistindo. Então, Pokémon, costumeiramente, obviamente. Então foi a partir disso que a sementinha da dublagem foi plantada na minha cabeça, né? Então, por isso que eu culpo Pokémon, culpo, entre aspas, né? Eu agradeço o Pokémon, no caso, por ter me apresentado esse e-mail, que foi graças a ele que eu fui atrás e tal, fiz todos os meus corres pra poder ser um dublador hoje em dia. Então, Pokémon me salvou. Uuuu! É muito legal, assim, quando eu vi você falando disso, eu achei bacana, porque, claro que não foi eu que definiu sua profissão, que definiu sua profissão, foi a sua vontade, por aquilo, tipo, a pulguinha na orelha de, hum, vamos saber um pouco mais sobre isso, e aprender e começar a se interessar mais. Mas foi meio que a porta de entrada pra drogas maiores, né? Na sua vida. Exato! Exatamente, exatamente. E aí? Sonhos pra dublar Pokémon? Sonhos? Sonhos? Assim, vamos jogar sonhos aqui. Ah, cara. Eu vou te falar que, como eu falei, né, o Pokémon, ele tem essa grande importância no meu descobrimento do que é a dublagem, né? Aham. Então, a minha... E aí, vamos só um resumo rápido aqui. Ok. Depois de um tempo que eu já tava dublando e tal, Pokémon ainda tava aqui em São Paulo, eu já tava dublando já fazia um tempo, e eu já tinha começado a dublar bastante coisas com a Márcia Regina, que, no caso, era quem tava dirigindo Pokémon nos últimos anos aqui em São Paulo. Ok. E, então, por eu já estar trabalhando com ela, já conhecer ela e tal, era meio que uma questão de tempo até eu dublar Pokémon, até ela me chamar pra fazer uma pontinha, algum personagem qualquer, enfim. Era meio que uma questão de tempo. Sim. E aí, Pokémon foi pro Rio. E eu nunca me dublei de Pokémon. E nunca mais voltou. Essa é a minha maior frustração. Nossa, é muito triste, cara. O negócio que me... Eu já dublei uma porrada de coisa da minha infância. Tipo assim, já dublei em Dragon Ball, já dublei Power Ranger, já dublei Cavaleiro do Zodíaco. Aham, caramba, que legal. Uma porrada de animes que eu assistia quando eu era mais novo, e aí tive a oportunidade de dublar versões atualizadas desses animes e tal. Tive essa oportunidade. Agora, Pokémon, que foi um anime que me mostrou o que era dublagem e eu não consegui dublar. Foi triste. Mas quem sabe um dia, né? Hoje em dia que temos aí a dublagem remota rolando por causa da pandemia. Quem sabe, né? Estúdios do Rio. Só que quem... Aê! Aitor.assile.gmail.br.com Exatamente, ó. O contato tá aparecendo aqui embaixo, tá? Meu telefone também é só me ligar, manda zap. Exato, exato. Mas na época, você chegou a conhecer Pokémon primeiro por desenho, por jogo? Se foi por desenho. Na Eliana, né, naquela época, ou na Cartoon, como que foi esse primeiro contato? Eu tive o primeiro contato direto no Cartoon, então eu conheci primeiro o anime, né, o desenho, e eu não lembro quanto tempo depois que eu fui conhecer os jogos, mas acho que foi mais ou menos que no mesmo ano, né, porque as coisas meio que estouraram tudo junto ali, não foi? Sim, sim. Então foi mais ou menos por aí. Eu conheci através do anime, e aí no mesmo ano eu ganhei um Game Boy Color e ganhei a fitinha do Pokémon Red, fitinha vermelha. Caramba, que legal. Aquela fita era muito bonita. Era muito bonita, cara. Nossa, eu adorava aquela fita. E foi a partir daí que eu comecei. E aí, desde então, eu não parei mais. Eu jogo todos os anos, corriqueiramente, e quando tem jogo novo de Pokémon, eu tô lá jogando. Assim, os principais da franquia. Eu não jogo, sei lá, os Pokémon Snap, Mr. Dungeon, não sei. É, o Mr. Dungeon, não me interessa muito. Sim. Também que eu joguei aquele... Como é que é o nome? que você vai fazendo um circulinho lá? Ah, Ranger. Não é? É o Pokémon Ranger. Esse aí eu joguei. Esse é legal pra caramba. É muito bom. É muito legal. E esse eu acho que foi um dos poucos que eu joguei fora a franquia principal. Joguei também o Snap também, por emulador, na época. Uhum. Mas o Pokémon, ele sempre foi muito importante pra mim em questão de jogos, porque o Pokémon é um jogo pra mim que me faz comprar os consoles da Nintendo. Sim. Tipo, todos os consoles da Nintendo que eu comprei até hoje foram basicamente... Acho que tirando o Game Boy Advance, que eu joguei outros jogos, do Advance pra frente, eu só comprei os consoles, comprei o DS, 3DS, só pra jogar Pokémon, cara. Eu realmente não me interesso muito por Mario, Zelda, não é minha praia. Mas Pokémon é um negócio que eu gosto de jogar, eu acho da hora. E... Aí, a gente já se conhece, a gente já trocou essa ideia, mas tipo, dos últimos anos, do Sword Shield, eu decidi que eu queria começar a completar a Dex, né? Então, o Sword Shield, eu fui lá, completei a Dex normal, a Dex das DLCs, você me ajudou agora a completar a Dex do Let's Go, e eu pretendo completar. Agora, a minha pira é completar a Dex, então, daqui pra frente, eu vou completar todas as que vierem aí. Os que vieram antes, eu não sei ainda, mas os que vieram antes, é isso. Ah, os que estão lá, estão lá, né? É isso. É, assim, eu tenho vontade, mas eu falo assim, cara, o problema é que eu vou jogar, provavelmente, sei lá, se eu pegar um... FireRed não precisa, porque são os mesmos aí do Let's Go. Mas se eu pegar, por exemplo, um Emerald, vai... Hoje em dia, eu já joguei ML 200 milhões de vezes, só que no emulador, porque eu gosto de acelerar o jogo, porque eu sei o que acontece, eu gosto de acelerar pra ir logo, direto ao ponto. Mas aí, se eu tenho que jogar no console, eu tenho que jogar no ritmo do console, sabe? Dá uma preguiça. Nossa, eu vou te dizer que eu entendo total, assim, jogar no ritmo é meio agoniante, ainda mais quando eu vou fazer live, que eu tento não acelerar, porque tem gente que não gosta, então eu tento jogar no ritmo. Mas uns tempos atrás, eu peguei o Diamond Pearl pra jogar no 3DS, e eu não sei o que foi, se era a experiência de estar no console, mas deu uma aliviada. Isso porque o Diamond Pearl é um dos mais lentos, né? E ainda assim, eu fiquei, tipo, bem tranquilo, assim, eu pegava... Tudo bem que, assim, eu tava no transporte público, então eu ia no transporte, puxava o 3DS, assim, começava a jogar e tal, e ia jogando... E ia jogando... E ia jogando o tempo rapidão. É, aí eu acho que eu não senti tanto esse baque, assim, de estar lento, sabe? De não estar na barra de espaço, lá, loucamente, assim, segurando. Sei. Mas, bem... Vamos lá, então. Aqui já falamos de quando você começou, já falou que tá aqui até o atual. De tudo que você jogou, qual o seu preferido? O jogo, você disse? Isso. Bom, acho que o meu jogo favorito, eu não consigo pensar no jogo em si, porque pra mim a estrutura dos jogos, elas são meio que iguais. É, é. Mas eu acho que eu posso pensar mais na DEX e no... É, algum que mais te significou, de repente, tava numa conexão ali na época da sua vida, enfim. Sim, sim. Eu acho que, então, o meu favorito, ele vai... Eu vou deixar isso pro Diamond Pearl. Pode ser pro Plat... Acho que o Platinum não. O Platinum é legal também, é um complemento a mais, mas acho que o Diamond Pearl é mais purista ali. É que eu gosto muito da região. Eu não sei exatamente dizer o quê, mas eu gosto da região, eu gosto da DEX, eu gosto de todos os pokémons ali, os iniciais. Eu acho que essa quarta geração foi a última geração em que eu usei todos os iniciais. Da quinta pra frente, eu usava, tipo, pegava um só e usava e não queria saber do resto. Mas dessa foi a última vez que eu usei todos, porque pra mim, todos são mega carismáticos. Sim, sim, concordo. Eu adoro usar em todos. Obviamente que eu tenho um fraco por pokémons de planta, então eu sempre escolho os de planta. E Torterra, depois do meu Venossauro, que tá, né, que é acima de todos, depois do meu Venossauro e Torterra é meu segundo inicial favorito, segundo, último estágio de inicial favorito. Então, Diamond Pearl é a minha região favorita. Eu acho que, consequentemente, é o meu jogo favorito, porque todas as vezes que eu rejoguei, eu jogava com mega tesão, porque eu adorava, eu adorava de verdade, cara. De verdade mesmo. E só de falar, já tá me dando vontade de pegar uma tristeza e botar pra jogar de novo. Pode ser, pode ser que isso aconteça. Saberemos nos stories de Itula Sali, talvez? Exato, exato. Segue no Twitter, saberá. Boa. Bem, você já disse, e assim, quem te acompanha também no Twitter, em rede social, sabe que Bubassauro é sua estrelinha do coração, mas, além dele, assim, vamos pra um top 3 Pokémon que não seja Bubassauro. E evoluções, né? Uhul, eu não tava preparado pra isso. Exato. Vamos lá, quero aqui, ó, da cabeça, Frisco. Puta merda, tá, eu vou pensar em Pokémon, ok. Eu vou tentar não colocar o Tertwig também, porque o Tertwig também é o meu xodozinho, assim, logo abaixo do Bubassauro, então eu vou tentar, eu vou tentar não ir nos iniciais. Ok, ok, ok. É, geralmente com os iniciais é mais fácil, de repente, a gente ter um apego maior, porque a gente já começa com eles, eles são bem marketeáveis, né, e etc. Aham, a gente lembra logo de cara deles e tal. Bom, vamos lá, eu vou, vou tentar pegar, um de cada região, já que são, não, eu posso pegar, eu posso pegar, oito. Vai, vamos lá. Justo, justo, ok. Pode ser? Eu não esperava por essa, olha só, meu Deus, mas vamos lá. Uou, é isso, eu que estou controlando essa entrevista, ai meu Deus do céu. Qual sabe você? Ai, caramba. Tá, então vamos lá, canto, eu vou pegar, eu acho que esse, esse é um dos meus favoritos mais recentes, porque o shine dele é uma coisa ridiculamente absurda, de tão bonito, e teve evento recentemente no Pokémon GO, que é a Nidoking, cara, Nidoking é um bicho, olha, Nidoking realmente, e não só, não só o shine dele, né, assim, eu gosto do design dele no geral, e eu acho que em relação entre Nidoking e Nidoking, eu usei mais Nidoking em times do que Nidoking, e eu acho ele um Pokémon mega da hora, eu, eu penso, eu não penso muito em, em coisas, é, em status, em características, é, de ataques, de defesa, os golpes que o Pokémon pode aprender, eu penso mais, a minha cabeça de treinador é assim, quando eu vou botar um bicho no meu time, se o design é da hora, vem, já era isso, o resto a gente se acerta, o resto a gente se acerta, sim, então, então, pra canto, eu vou deixar o Nidoking, eu vou deixar o Nidoking shine, especificamente, justo, justo, ele é muito bonito, ó, mas quer um argumento a mais pra defender ele de repente no seu time, você pode falar que speedrunners usam ele em Pokémon Red, porque ele é um dos Pokémon que mais aprende variação de golpe, então a galera do speedrunner gosta de ter um Nidoking no time pra ter mais opção de golpe pra bater na galera lá na frente, é isso, aí, o Nidoking é maravilhoso. Uma pergunta, pergunta curiosa, ele, a Nidoking também aprende bastante variação, né, mas o Nidoking ele aprende mais ou não? Acho que um pouco menos do que o Nidoking, porque o Nidoking ele aprende, se eu não me engano, surf, ele aprende thunderbolt, sabe, ele aprende, tipo, golpes de variados tipos, ice beam, hoje em dia, acho que ele aprende os punches, thunder punch, fire punch, alguma coisa, então, tipo, ele tem uma gama muito boa de acesso a golpes de tipos variados, a Nidoking nem tanto, a Nidoking não é tão variada assim não. Entendi, show, então tá aí, Nidoking com especificações técnicas por Bruno Assis, é isso. Vamos, Jotô agora, Jotô, tá, Jotô eu gosto muito, 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 muito mesmo do Caesar, Caesar é legal, muito da hora, o Scytherin já é um puta bicho legal, sim, o Scytherin já é um bicho legal pra caramba, e tipo, o meu tipo, meu tipo de Pokémon favorito é o tipo de planta, mas eu acho que, em segundo lugar, eu vou colocar os insetos, porque os insetos, eles também, também, tem várias, existem variações das tipagens de inseto também, né, então você tem inseto de fogo, inseto voador, inseto metal, inseto caralho, e eu acho muito legal, a grande maioria dos designs dos Pokémons insetos, eu adoro Pokémon inseto real, e o Scytherin, ele é um bicho, assim, eu sempre gostei muito do Scytherin, mas o Caesar é sacanagem, cara, o Caesar é muito bonito, e ele de alguma forma me lembra um Power Ranger, então já, é, ele tem uma boa similaridade mesmo, com um Power Rangerzinho mesmo, tem, tem, pior que tem, porque ele é vermelho, né, tipo, só isso, não, mas pô, ele tem a armadura, e o pior é a Mega dele, porque a Mega dele tem até as tesourinhas lá na mão, que parece aqueles equipamentos que os Power Rangers puxam do nada, tá ligado, tira da bunda e vai bater, power up assim, uhum, uhum, é isso, então o Caesar, o Caesar tá aí com o meu xodazinho de Jotô, agora pra Hoenn, vamos lá, o que que temos em Hoenn, que eu gosto, ah, pô, tem Electrike, e, consequentemente, Manic Trike também, que, leãozinho elétrico, né, cara, eu gosto muito, e eu, eu, eu gosto muito do design da Mega Evolução do Manic Trike, e eu sei, eu, eu sei que tem muita gente que não gosta, eu não sei porquê, mas é mó da hora, me lembra um Goku, acho legal, um Saiyajin da vida assim, mas esteticamente eu acho muito bonito, e ele é um baita Pokémon bom também, eu acho que ele, ele é um Pokémon elétrico muito forte em Hoenn ali, que eu acho que todas, sem sacanagem, eu acho que todas as vezes no meu time, dois Pokémons que sempre tiveram lá, era, é, Swellow, né, e Manic Trike, sempre tiveram nos meus times de Hoenn, e eu acho um baita Pokémon legal, adoro, adoro mesmo. Ele, ele é, ele é bem legal mesmo. Agora, ele é legal pra caramba, é legal pra caramba, é isso, tem que fazer um altar pra esse bicho aí, todo isso que eu tô falando, tem que fazer um altar, tá, o Carvalho faz um post, os Pokémons favoritos de Heitor, vai lá. Muito obrigado. Não, agora, agora já vai tá feito, já. Faz, que aí você pode fazer com todos os entrevistados, é isso. Exato, exato. Aí eles que lutem pra escolher os Pokémons favoritos. Vamos lá, Sinnoh, eu poderia falar o Shinx, também, que é a linha evolutiva do Shinx, eu também adoro pra caramba, mas, eu vou tentar, como eu já peguei o elétrico regional de Hoenn, eu vou tentar pegar outro tipo aqui, em Sinnoh, e vou pegar, vou pegar Boezel. Ok. Boezel, eu não lembro o nome, como é o nome da evolução do Boezel? É, Floatzel. Mas, Floatzel, exatamente, Boezel é um baita Pokémon de água legal, também, pra caramba, eu gosto dele, ele é tipo uma lontra, sei lá, eu acho, eu acho mó da hora, e, eu, na época de Sinnoh, eu já não assistia mais o anime, mas eu assistia alguns episódios soltos, e eu já vi episódios do Ash, usando o Boezel, e eu acho muito da hora, é muito legal. Eu acho legal o design, os ataques, eu acho muito legal, eu acho muito legal, então, Boezel, fica aí meu, segundo showdozinho de Sinnoh. Justíssimo. só pra deixar bem claro, que existe uma hierarquia, e eu vou deixar claro. É que o Tortuígue já tá no Olimpo de Sinnoh, né, aí a gente tá falando do Semi-Deus agora. Ele já tem que falar em cima, exato, Semi-Deus, filho de Charlie Brown, nada a ver. Se quebrae, se quebra o skate eu vim, se que te avou. Perfeito, amigo. Depois, é o Nova. É o Nova, exato. Ah, tá, o Nova, o Nova, eu tenho que pensar. Eu tenho um, mas eu não lembro se ele é de Nova. Ok. É o GoLurk. É de Nova, é de Nova. Então, vamos de GoLurk, cara, GoLurk, um pouco de um gigantesco, gigantesco, bonitão, grande golem, fantasma, lindo, maravilhoso. adoro o design dele, e eu não acompanho semanalmente os episódios de Pokémon, eu assisto quando me dá vontade, e o episódio lá que o GoLurk do Go, tirou o band-aid lá do peito, ficou maluco? Aham, se você pudesse gostar mais ainda desse bicho. Não, aquela ali é muito boa. variação de humor, que pode vir a qualquer momento ali. Sim, cara. É da hora demais. GoLurk, o grande defensor fantasma de Nova. Acabei de decidir. Mas ele é uma real fera enjaulada, né, porque é só ele liberar aquilo ali, tirar o band-aidzinho ali na hora, e vamos que vamos, não tem quem pare ele, tá ligado? Aquilo ali é um baita potencial guardado, hein. Quem mais? Kalos? Kalos agora. Kalos, vamos para Kalos. Exato. Kalos eu já tenho logo de cara, tá num flame. Talonflame. talonflame. Bela escolha. porque assim, toda região tem o seu pokémon pássaro, o seu pássaro da região. Sim. E até o Nova, se eu não estou enganado, não lembro qual era o bicho de Nova. Não, o Nova eu lembro, era o Anfezante, né? Anfezante. Até o Nova, se eu não estou enganado, os voadores regionais, eles eram sempre voadores normal, não era? Exatamente. Exato. Perfeito. E Kalos foi o primeiro que falou, não, chega de normal nessa caralho, eu vou botar fogo no meu bicho. E aí, quando eu peguei, eu falei, caraca, eu já tenho um pássaro, eu tenho um voador e já tenho ataques de fogo, logo de cara. E eu, obviamente, não escolhi, eu não escolhi a menininha lá de Fennekin, não escolhi Fennekin, escolhi Chespin, para começar o negócio. Eu falei, cara, já tenho um voador e já tenho um de fogo aqui, perfeito. Perfeito. Então, essa surpresa do regional, do pássaro regional, ter uma outra equipagem fora do normal, já me deixou mega feliz e mega empolgado. Falei, cara, é isso, é isso. Ele é um baita Pokémon útil. Ele é um Pokémon muito legal e muito útil para ter no time. Então, Talonflame está aí no meu showzinho de caos, cara. Eu gosto bastante dele, bastante mesmo, assim, mesmo mesmo. Ele é bem da hora. E fora que ele jogou pra caramba em XY. Ele tinha a ridinha dele lá, a Tail Wings, que dava prioridade para golpe de voador. Era absurdo, enfim. Escrutíssimo. Absurdamente absurdo esse menino. Vamos lá. Agora a gente tem a Lola. Sétima Lola. A Lola. Tá. Eu preciso lembrar. Eu preciso lembrar dos Pokémon de Lola. Eu não lembro de tantos, assim. Trouble inable, certeza. Não. Caraca, eu tenho um. É que eu penso, caralho, só venho os iniciais. Não! Nossa! Não! Sei! Eu sei qual que é. Ele sabe. Nossa, Lichen Rock, sim. Lichen Rock. É Lichen Rock. Boa escolha. Lichen Rock também é um bicho muito legal. Muito legal. E ele tem três designs da evolução dele que são muito diferentes e ao mesmo tempo são similares e ao mesmo tempo cada um é legal do seu próprio jeito. Sim. E eu só descobri que ele tinha variações de evoluções depois que eu zerei o jogo. Então... Porque eu peguei, acho que eu peguei o basicão, que é o marronzinho, né? Sim, sim. E eu já achava legal pra caramba. Aí depois você vê que tinha um laranja, tinha um vermelho. Eu falei, porra, tem outros tipos, cara. Mas eu nunca... Acho que a Lola eu só joguei em uma vez. Eu não rejoguei a Lola. Então eu não fui atrás pra conseguir as novas evoluções e tal. Mas o Lichen Rock, ele é um Pokémon muito legal. Eu gosto do design dele, dele ser um lobão que tem ataques de pedra. Ele foge bastante dos designs dos pokémons de pedra anteriores que quando você olhava de cara, tipo, sei lá, um Jodude da vida, você já via que era um pokémon de pedra. Então necessariamente ele tem que ter uma aparência de pedra. E Lichen Rock foge total disso. Ele é um lobão e tal, brabo pra caramba, com um ataque ótimo. Qual é o seu nome? Tem um ataque lá que eu gosto pra caramba. Accelerock? Acho que é esse nome. Accelerock, sim, sim. Esse ataque? Exato. Eu adoro esse ataque. Esse ataque é lindo. É lindo, é perfeito. Lichen Rock. Lichen Rock, justo. Com meu xodó de Alola. E agora Galar, a atual geração aí. Agora Galar, a atual geração aí. Pois é, cara. Essa aqui realmente... Puta. Tem alguns que eu gosto. Mas assim, eu tenho que pensar um pouco. E eu tô tentando, eu não sei se eu consegui fazer isso parando pra pensar agora, mas eu tô tentando escolher de cada região pegar um tipo diferente. Eu não sei se eu consegui fazer isso agora, eu não sei se eu repeti algum tipo. Talvez eu tenha repetido e não percebi. Talvez, mas acho que tá ok. Não tá hiper repetido. Tá ok. Então temos um ponto aí. Agora eu tô pensando aqui qual que eu gosto mais de Galar. E Galar foi a última região e é por acaso é que eu menos lembro da Dex. Então eu já tenho aqui. eu olhei a Dex aqui e já lembrei qual que é o meu favorito. Perfeito. Apple Toon é favorito. Ah, legal. Por quê? Cara, o design dele é muito legal. Ele é tipo um dragão terra de planta, sabe? Ele tem todas as combinações perfeitas. Ele tem uma torta de maçã. Eu adoro torta de maçã. Ele é um dragão. Eu gosto de dragão. Ele é de planta. Planta é meu tipo favorito. Apple Toon não tem jeito, cara. E eu acho o design dele mais simpático do que o Flapple. O Flapple, sei lá, parece mais um mosquito. Não me apetece muito o design dele, não. Mas o Apple Toon, cara, eu adoro. E eu usei no meu primeiro time que eu fiz de Galar. Ele estava lá e ele serviu a causa. Ele foi muito bom. Ah, adoro. de ter usado ele. O Apple Toon, ele é um Pokémon que eu adorei usar e eu adoro o método dele, que você tem duas maçãs. Você tem que usar uma das maçãs para evoluir. E eu tinha um puta cagaço de evoluir ele para o bicho errado porque eu já de cara já tinha gostado do Apple Toon e eu não tinha olhado em site nenhum para saber como que evolui para o certo. Eu falei, mano, tomara que seja essa, pelo amor de Deus. Aí daí ele virou o bicho certo. Então, Apple Toon, queremos você aqui. Aqui, na minha casa. Dentro de coração do Heitor Asale. Esse daí me pegou, assim, de surpresa. Eu não imaginei que fosse esse. Acho que talvez a gente já tinha conversado alguma vez anterior e você já tinha falado dele. Capaz. Mas eu não imaginei. Mas ele é legalzinho e ainda mais realmente o Apple Toon. Ele tem uma carinha um pouco mais de ser aquele Pokémon meio abobalhado, mas que na hora que ele vai batalhar ele é tipo meio fodão. Assim, digo, pro anime, tá ligado? Pro anime é capaz dele ter alguma coisa, assim. E eu acho ótimo que, tipo assim, ele... Cara, ele é um Pokémon dragão. Aí você pensa nos dragões que tem no jogo e são um puta bicho enorme. Exato. Ele é um bichinho assim, mas tem o tamanho de um Bulbasaur. Exato. Adoro ele. Adoro ele. Exatamente. Bem, gente, então é isso. Essa foi a nossa conversa com o menino Heitor Asale e o Trainer ID. Na verdade, eu não contei isso pra você, né? Mas o nome do programa vai ser Trainer ID. Eu tinha esquecido de comentar isso. mas... Eu sou a primeira pessoa do Trainer ID? Exatamente, sim. Sim, sim. Beleza. Estreou o quadro, estreou o quadro. Trainer ID. Legal. Bem, gente, então esse foi o nosso primeiro Trainer ID com o Heitor Asale que participou, meu amiguinho. Valeu demais por ter colado, cara, muito obrigado. E aí, claro... O que eu preciso é nós. É nós. E assim, fica aí o convite pra vocês acompanharem o trabalho dele, ele que é um dublador excelente. E que assim, quer saber um pouco mais da carreira dele, vai lá no Twitter dele que tem uma thread falando de todos os bichinhos lá embaixo. Então, Heitor, por favor. É isso aí, gente. Então, quem quiser me acompanhar um pouco mais, saber as coisas que eu tenho dublado ultimamente, eu posto tanto no Instagram quanto no Twitter que é Heitor Asale, Asale com dois S's. No Twitter tem uma threadzinha fixada lá com os trabalhos mais legais que eu já fiz na dublagem. Obviamente que não estão todos ali, mas eu vou atualizando eles conforme forem aparecendo, conforme eu for lembrando também, que é um fator importante. Então, você pode me seguir lá. No Instagram, eu mais uso só pra postar foto, mas no Twitter eu falo bastante com várias pessoas, converso de vários assuntos. Obviamente, tem muita coisa otaku lá no meu perfil, tem bastante coisa otaku lá no meu perfil, tem bastante coisa de dublagem. Faço propaganda de Bulbasauro todos os dias. Então, se você quer ver esse tipo de conteúdo, você sabe onde ir. Exato. Bem, aqui embaixo, aqui na telinha, você tá vendo nossas redes sociais e o Twitter, como ele já disse, é onde ele interage e no Instagram é onde ele é bonito, ok? Mas é isso, gente, a gente vai ficando por aqui. Lembre-se de se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa o comentário aí, você julgou algum Pokémon da escolha de Heitor Assali? Deixa aí nos comentários, certo? E fique aí, como eu já disse, inscreve no canal e fica preparado para mais Traindo Jardim para o futuro. E também comenta quem você quer ver por aqui, ok? Não precisa ser só gente da Fanon de Pokémon, que produz conteúdo sobre Pokémon. Qualquer pessoa aí do mundo afora, você pode marcar aqui embaixo que a gente tenta correr atrás, beleza? Valeu então, até a próxima. Falou! Valeu, rapaziada! Tchau!